Música Oi pessoal, estão olhando o que aconteceu hoje aqui no Periquê? É um absurdo, o maluco está de cara aqui na área, pega uma criança, bêbado, certo? Vamos, vou dar uma providência de si, valeu, um abraço! Olha aqui ó, praia do Periquê, meio das famílias tudo aqui ó, Renault Quid sem placa, parabéns, parabéns pra ti! Olha ali ó, detonando o carro, cheio de família aqui, olha ali ó, ó a festa, ó a festa, ah que bonito, olha aqui ó, família aqui Aí ó Vai cheio de família, tá bonito, tá, a festa, fio! Música Obrigado por assistir.